Nossa conversa agora na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, é com o presidente nacional do PRTB, Levi Fidelix, que está aqui na Paraíba. O que é que ele traz a Paraíba? Tudo bem, claro. Conferir a ferir como é que o nosso partido anda, né? O nosso presidente estadual, Fábio Carneiro, tem dado demonstrações inequívocas de que está tratando o nosso partido como deveria tratar. Ou seja, muito bem e com visão futura que tem. Veja bem que nós temos hoje um deputado estadual, né? Arthur Cunha Lima, nós temos um vereador na capital, Eduardo Carneiro, o sargento Neto, em Campina Grande, e mais 20 vereadores. Então significa que o partido está já se projetando para o futuro, não é? E tenho certeza absoluta que como nós temos como meta eleger deputados federais e estaduais no futuro, essa meta está sendo amplamente cumprida. Estou aqui para conferir com ele, a ferir, não é? E eu mesmo tenho que trazer à população a minha mensagem, né? A mensagem de um futuro candidato a presidente. Não posso agora, gente, olha, vera bem. É o aquecimento também na Paraíba para 2018? Eu venho agora tentar me multar o TSE, como multaram o Lula e o nosso Bolsonaro. Não, por enquanto, nem pré-candidato eu sou. Com visão futura de uma pretensa candidatura. Mas é isso aí. O ex-presidente Lula, citado pelo senhor agora, esteve domingo aqui na Paraíba e já quase em pré-campanha se descolocando como candidato, lançado por Dilma como candidato. Tem espaço para Lula nessa disputa? Ainda dá, depois de toda aquela confusão que o PT causou, a crise política, a imagem do partido? Mesmo assim, tem espaço para Lula? Eu tenho impressão que o presidente Lula quer se vitimizar, né? Ele quer, nesse momento, trazer um certo constrangimento ao judiciário que vai julgá-lo, né? Ele já reu em duas ou três ações, talvez, ou mais, eu creio que em breve. E com isso ele quer, naturalmente, se expor à população como vítima, vitimizar-se até à imprensa internacional. Com isso, o Temer deu de mole, no bom sentido, fez com que uma obra que iniciou no governo dele e terminou praticamente agora, ele veio inaugurar algo que realmente foi ele que começou a construir. No caso do Temer, se eu fosse presidente hoje, eu mandaria um ministro, não daria essa bola toda para o Lula. Mas, evidentemente, que ele tem seu eleitorado, tem que respeitá-lo, foi um grande presidente, agora errou inequivocamente muito, levou muito recurso do Brasil para o exterior, é lamentável isso, né? Descapitalizou o BNDEA, descapitalizou o Banco Brasil, a Caixa, ele errou realmente o suficiente para hoje estar à margem do processo sucessório, no meu entendimento. Quem sabe o PT escolha outro nome, mas eu acho que ele está fora do jogo. Doze disputas para comandar a República Brasileira. O que é que mantém viva a sua persistência, Fidelix? Primeiramente, minha meta e FITO sempre foram servir ao meu povo, servir ao povo brasileiro. Levar conselhos e ideias para serem discutidas. E muitas vezes você não ganha, né? Meu caro jornalista. Mas não significa que as suas ideias não ganham. Veja bem no campo da mobilidade urbana, né? Levi Videlix sempre levou à consideração do povo o projeto do Eurotren, que é um sistema de transporte excepcional, custo barato, né? Estão fazendo duas linhas lá em São Paulo agora e poder ter feito muito mais no Brasil. Agora eu estou trazendo também o chamado ônibus, né? O ônibus com bateria solar. No passado eu fiz o programa de televisão sobre informática e computador, né? O Anel Viário em São Paulo, que tirou o trânsito todo horrível, terrível, do centro de São Paulo, né? Para fora da capital. Mudaram só o nome para Rodonel, em vez de Anel Viário, né? Nós temos também outros projetos do PAC da Calabidade, né? Que a Dilma implantou, proporcionando que os municípios e estados que fossem atingidos por grandes calamidades, ou seca, ou chuvas torrenciais, pudessem ser contemplados com o Ministério da Cidade com recursos. Ideia do Levi Fidelix. Não fala que é minha, né? Só muda o nome. Então, veja bem, eu acho que me sinto útil ao povo brasileiro. Veja bem agora essa minha ideia de fazer com que possamos, né, tirar, reduzir ou eliminar os impostos sobre remédios. Isso é espetacular. Por que o Temer não faz? Ô, Temer, eu estou te dando essa ideia. Por que que não faz? Você está com baixíssimo índice de popularidade? Implanta a ideia do Fidelix, rapaz. Tira os impostos sobre remédio, o povo brasileiro vai se sentir muito feliz, porque o remédio é tão caro. Do melhoral, o sorrisal. O remédio que seja para o câncer, para... Meu Deus do céu, o povo não aguenta pagar. Tanto os impostos sobre remédio, o Estado não pode funcionar como empresário da doença. Tá certo? Então, se eliminar os impostos sobre remédio, tornaremos acessíveis os remédios e a pessoa precisa tomar um remédio, não é? Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, não interessa. Nós daremos à população condição para ela ter acesso ao remédio. Isso é a ideia do Levi Fidelix, hein? A propósito... E vamos copiar de novo, né? A propósito, qual é a avaliação desse governo Temer? Bom, concluindo aqui, só queria te falar, outro projeto meu é aproveitarmos um bom projeto do passado, embora eleitoreiro para mim, que é o Bolsa Família, transformar em salário família integral. Com isso, as pessoas receberam um salário digno, correto, de R$ 985,00. Tem dinheiro para isso? Mas claro, é só baixar o juro de banco, não pagar esse juro escochante que o banco cobra hoje do Estado, do município e da União. Vai sobrar R$ 700 bilhões. Sabe quanto custa o Bolsa Família? R$ 25 bilhões. Eu vou hoje aumentar de R$ 377,00 para R$ 900,00, são três vezes mais. Ou seja, com R$ 75 bilhões, eu faço o mesmo que faz hoje o Bolsa Família. Com R$ 10 milhões de família contemplada, vou gastar R$ 75 bilhões, tirando de onde? Dos bancos que expoliam o povo, que tiram do povo tudo que o povo não tem, inclusive, está certo, que é um juro alto do cartão de crédito, do cheque especial. E o governo com a taxa Selic. Então, vira bem, são ideias viáveis que eu sempre coloquei em campanha. Ninguém ia acreditar, ninguém via. Por quê? Porque estavam os grandes candidatos, dos grandes partidos, tomando recurso de empreiteira, da Lava Jato, e fazer com que o povo ficasse assim, ó, cego, cegueta. Viu uma beleza, como a Dilma falava, ó, a educação está maravilhosa, está certo, está tudo bem, na saúde, tudo bonito. Mas era o quê? O mundo rosado da Dilma, plantado com um bom marqueteiro, que é o João Santana, iludindo o povo. E eu dizia, e ninguém acreditava. Eu era, então, um candidato inviável, é isso que você me perguntou. Tantas campanhas, mas, evidente, eu gastava R$ 350 mil, a Dona Dilma, quanto? R$ 350 milhões de reais. Fora ou por fora, né? Então, eu com 55 segundos de televisão, a Dona Dilma com quanto? 11 minutos. O Aécio com 8 minutos. É impossível. Eu já começava o jogo com 7 a 0 contra mim. Tem que mudar essas regras? Tem que mudar. Isonomia e igualdade. Como o povo quer e precisa e deseja. Sabe por quê? O tempo de televisão é do povo, não é do candidato. E nem é do partido, hein? Sou prendendo partido, está errado. O tempo de televisão é uma concessão pública. De rádio também tinha que ser dividido por todos os candidatos. Aí eu teria 3 minutos, a Dona Dilma 3 minutos, só essa. Aí eu queria saber se eu teria 500 mil votos. É claro que eu teria muito mais votos, porque o povo sabe que as ideias são as melhores. Só que eu não tinha oportunidade de me expressar. Temer, vai bem ou mal das pernas? Péssimo. É a continuidade do governo Dilma e do Lula. O Lula foi um bom governo no início, gente. Mas depois que ele transformou-se naquele presidente que tinha relações com o Chávez, com o Fidel, com o mundo árabe, especialmente. O mundo árabe, eu digo aquele lá do Islã, aquele lá pesado, né? Então ele queria o quê? Transformar-se num grande líder mundial. Na medida que ele quis focar-se no exterior, ele transformou-se num pequeno, num presidente pequeno no Brasil. Por quê? Começou a desviar recursos para Cuba, para Venezuela, para Angola. Meu Deus do céu. Foi tanto dinheiro para fora e esqueceu o Lula aqui, que nós precisamos de metrô, nós precisamos de transporte, nós precisamos de saúde, de educação. Esse dinheiro foi todo embora. Três trilhões de reais. Então, para mim, naturalmente, o Temer segue a mesma linha. Mesmo estilo. Mesmo estilo por quê? Colocou lá em volta de si todos os ministros processados, todos os ministros comprometidos com a Lava Jato, todos os ministros que estão agora fora de sintonia com o povo. Então ele, praticamente, é a continuidade de um governo péssimo do passado. Por isso que eu quero uma discussão nova a partir de agora. Estou viajando todo o Nordeste, tive agora recentemente no Piauí, tive agora no Maranhão, tive agora no Ceará, tive em Pernambuco, estou agora na Paraíba e quero exatamente deixar a minha mensagem para o povo. Se me der chance, oportunidade, naturalmente, que estarei no próximo Play 2018. Espero a sua consideração e ser ouvido pela primeira vez, porque não fui no passado. Levi Fidelix, presidente nacional do PRTB. Muito obrigado pela entrevista aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB. Muito obrigado, agradeço a paciência de todos. E que tem em mim um amigo e acima de tudo político focado nos interesses maiores da população. Se não fosse assim, não estaria aqui. Muito obrigado a todos. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.